O meu pai me ensinou a ser um homem na vida Eu vi meu irmão sendo coisa por nada Eu vi minha mãe chorar desesperada Eu vi o meu pai desempregado E minha responsa cada vez mais alta Com 18 anos eu não sei o que eu faço É sério, vocês acham que isso é piada? Eu tenho orgulho da minha caminhada Desde os 14 isso é minha vida Santos versus Minas Gerais Novak representando o MG começa Joga a mão pra cima que essa batalha vai pegar fogo naquela forma Conventa quatro milho aqui, olha lá Eita porra, isso que é vontade de rimar ainda Big Mike não tá aqui hoje Mas essa é pra você, meu amigo Todo mundo aqui tá feliz de comer, safado Vamos com o meu Big Mike Eu, 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 eu Vamos, vamos, vamos Eu odeio esse beat, mas não tem problema, mano Se o assunto for rimar, eu sempre inicio Porque na verdade você sabe, camarada, que vim pra te jogar bem longe do seu precipício Porque eu tava na sua quebrada lá rimando Agora eu tô em SP e olha só o mundo gira Porque não importa o lugar que eu piso MC na minha frente, eu impido que respira Você não vai respirar Não venta, não venta Você vai apanhar e vai chorar E depois desse tempo você vai reclamar Porque você é horrível, você é incompetente E contra um Novak vai pra ponte que partiu Você é inútil, você é muito fute Olha eu de perfil, melhor que teu perfil Eu queria te zoar, mas os caras sempre pedem esse beat Só que você é muito fraco, mano Se quiser ganhar, aumenta seu limite E aí, meu mano, não venta E aí, mano, ele precisa de barro, pô, vô E aí, mano, ele precisa de barro, vô E aí, mano, ele precisa de barro, vô Vamos matar esse cara, mano, muito obrigado Essa missão é fácil, o aliado Eu ia falar do seu perfil Mas nesse projeto você não foi convidado Respeita, pô, mano Pai, não é pô, você não é convidado Então respeita, pai, não é pô, pô Então de boa, você sabe que Você faz uma noventa, tudo bem no free Você é o Unovac, mandando as imãs decoradas Então inova aqui, eu acho que não dá Mas do mesmo jeito, mano, pega esse beat Eu não gosto desse instrumental O primeiro passo pra ser um MC fracassado É reclamar do beat, pô Tá ligado, mano, aqui na Deralina A função de botar o beat é da DJ MC cala a boca e só faz a sua rica Vamos fazer assim Já que tá difícil pra você fazer rap Continua só falando mal de mim Oh my god Jesus, apagarões Vamos lá Parelho, parásio, mantendo O PUC 90 1 a 0 João Paulo, 90 Terminou, começa, acertou Quem não levanta a mão Puta com o dedo no botico e poucas Ah, o dedo cheiroso É o Flow Morfina Tô sempre com o sono O rap, mano, eu acho que você já deu um abandono Sabe por que você não foi pro perfil ou entidade? Porque seu rap não tem a identidade própria Por isso que só copia os outros É tipo o Fax 90 vai rimando tipo o Max Te mata tipo o Max Quem matou é o Max, tio 90 te mata e chama até de Mac, tio Tô Mac, tio Você tá de Bob, por isso eu falo Olhe, te mato na Avenida Brasil Você é que nem ouviu Mano, deixa eu dizer Porque seu rap é infantil Você é um BBB Sem conteúdo nenhum É comum Fazendo esse bagulho No seu rap Eu dou um zoom Eu dou um zoom no seu rap Oh meu camarada Tô mil de zoom E não enxergo nada Mano, por isso que é preciso encontrar Alguma coisa, mano Onde você vai se identificar Vamos fazer assim, ô seu moleque Tenta parar de falar da minha história E fala do seu próprio rap Eu acho que não vai conseguir Então vamos ver o que sai desse MC Eita, damado E aí, família Aê, vai Quem pegar, pegou Quem pegar, pegou Vou mandar uma rima Só que você é muito fraco E é sem disciplina Nem é que estilo Max Blá, blá, blá Só falando Só que a minha rima Você não tá interpretando Faz um favor pra mim E só não vai fazer alarde Eu sou Max Deor Meu voto é prêmio Charles Não sei se você pegou Eu não sou o Max Steel Mas se você quer rimar Pode vir que você não viu Ai, eu tenho perfil Você não foi convidado Você tá pensando Mano, que eu tô emocionado A questão não é essa É porque você desmerece Mas o topo é sempre dado Mas não para os que merece Quantas pessoas vêm Você tá de brincadeira Quantos menor que joga E não passa na peneira Quantas pessoas fazem Olha só seu vacilão Quantas pessoas vêm E coloca o coração Você não vê cada isso Você não entende É sem moral Quantas pessoas morrem E a fada é dada Para o tal policial Você não entendeu É porque é trajetória Você tem que entender Como é que faz essa história Não é questão de perfil na painépia Que você pagou de louco Eu sempre fui poeta Só não tava no topo Terceiro 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 round declarado Que começa essa bodega Noventa começa a bater em volta Dois versos quatro vezes Vamos lá Eu quero Vários menor Não passa na peneira Cheio de graça Mas eu fico feliz Quando o Gabriel Jesus passa Irmão Deixa eu dizer pra ti Não é criticando os outros Que você vai subir E gostando Certo é bem legal Mas está tranquilo Pois eu tô no instrumental Não é Gabriel Jesus É que eu provei que eu sempre gays É que ele veste o 33 Eu sou o Brook 73 Na arte Eu sou o Golden Era noventa fazendo arte O dia mano Cê também vai subir E que nem você me criticando Vai ter vários Para te fazer cair Mas eu nunca vou cair Porque é minha função Você não entendeu Que eu vim pra passar visão Eu já falei essa rima Que você é sem postura Que o topo é muito baixo Pra quem não teme as alturas Por isso eu calabonço Nós merece o topo Viemos do fundo do poço Moleque Aqui tô tranquilão Quer passar visão Quer passar visão Mas seu rap é segunda divisão E o seu cabelo Por causa do seu motivo Mas eu não entendi Cê se esenche o consecutivo Olha pra mim nessa desgrama Só não olha direto na pupila Pra você não mijar na cama É nem muito Tava te quebrando nas ideias Por que que fugiu do assunto Aqui eu tenho orgulho Volta a falar do nacional Pra ver se cê tira barulho É falar do nacional Falar sobre o que Se você fazer um ataque Minha função é responder Porque de nacional Pra mim você é um enconha Ajoelha nessa porra Eu faço cê passa vergonha Palmas pra essa batalha Muito bom Muito bom Vamos lá Barulho para essa imagem Noventa Novoque Vamos para o noventa Mãos para o Novoque Noventa Próxima fase Certo É o primeiro finalista Pode dar um recado Rapidão Claro Satisfação rapaziada Vim de BH Tá ligado Só força De verdade Eu sempre imaginei Que a vibe da Aldeira Era sinistra Mas pessoalmente É muito melhor Tá ligado E cês fazem esse movimento Acontecer sempre Na moral Barulho pra vocês Mesmo velho De verdade Não passou mal Passou no Visão Quantas vão tacar Quando cê precisa São poucos querendo Sua melhoria É dia de jogo Eu vou profilar Já pensei em desistir Confesso Mas não juro Nada dando certo Mesmo não é pior Deu o meu melhor Fique na minha Fique quer É dia de jogo É dia de jogo É dia de jogo